Times Isso aqui vai ser final Terceiro lugar O Lorde vai mandar bem, não tem como o Lorde mandar mal O Lorde vai chegar longe Será que tá na hora de chocar o mundo, guys? Cade Pain Fúria Loss Liberty vai chocar o mundo Fluxo E em TZ Um, dois Três Essa cage, só não sei se eu quero colocá-las em quarto Mano Não vai dar pra te colocar em quarto não, cage Tu vai ficar aqui, ó E a fúria vai ficar pra cá Tu vai ficar em sexto na real, cage Cada vez pior, cada vez que eu penso ela fica pior Uff Eu fui no top 4 Eu vou ter que sacrificar, Pain Vai embora então, Pain Tamo felizes, tamo felizes, é isso aqui E aí galera, gostaram? Na verdade vai ser o pior suporte do Brasil, tá aqui E aí, tá legal? Vocês são feitos carioca, guys? Vou explicar pra vocês, tá bom? Isso aqui pra mim, a tira que eu fiz, calma aí, volta aqui Zai Onde é que tu tava? Eu tava aqui Isso aqui é pro ano que vem, certo? Eu acho que o que vai acontecer no que vem é isso, mano Eu acho que a cage vai chocar o mundo Alguns preços da cage vão chocar Na real, a cage... Não dá pra colocar Pain em sexto, mano Parece que o Ismael é um idiota O cara vai afundar o solo, mano Tá todo mundo bem aqui, mano Será que eu vou ter que descer o Giggle? Giggle eu vou ter que mandar pro inferno, mano Agora tá legal Tive que sacrificar o Giggle pra poder deixar justo, mano Tive que sacrificar o Giggle Eu acho que ano que vem A Red vai chocar o mundo A Kabum também vai chocar o mundo Vamos nessa, Kabum A Lord não vai chocar tanto o mundo, tá? A Lord vai mandar bem É um time com Core e muito bom Mas eles não vão chocar tanto o mundo Eu acho que a FURIA vai chocar o mundo legal A FURIA vai vir forte E a Pain, mano A Pain tá aqui, na real, pelo Roll Acho que eles deviam estar em 4 Mas eu queria colocar a FURIA na frente Coloquei a FURIA na frente, tá? É isso aí, vamos Pain Vamos FURIA Eu tenho que subir essa Pain, pô Tá muito bizarro, mano A Pain ficar aqui, não? Eu acho que eu não posso deixar a FURIA tão alto, não, mano FURIA, tu vai ter que ser sacrificada, mano Não, a FURIA vai ter que ficar aqui Legal, eu acabo meu checklist Isso aqui é minha checklist, tá? Sobre o top, galera Tá? Pra quem tá vindo do Ranger O Destrói O Destrói é o vencedor Olha isso aqui Olha isso aqui O cara é um vencedor nato Bizarro, bizarro, bizarro Ele vai ser o segundo melhor Impossível ele não ser Só que o cara só vence TCL, Eu Master TCL de novo LLA ele mandou Ficou 3 Ganhou também Isso aqui eu não sei nem o que é isso aqui Ganhei isso aqui também O cara é um vencedor Leão de Minor E é isso aí, tamo na Minor Tamo na Minor É isso aí, tamo na Minor